Configuração D-Link DIR-505 Cloud Router em modo PPPoE. Altere a posição da chave para o modo Router AP. Acessando a página de configuração. Para realizar a configuração em modo PPPoE, o acesso ao equipamento deverá ser feito via wireless. Verifique nome e senha da Wi-Fi no cartão que acompanha o equipamento ou impresso na etiqueta do mesmo. Localize a rede sem fio usando o software do seu sistema operacional e conecte na mesma. Após conectar na rede wireless, abra o navegador de internet. Na barra de endereços, digite o IP. 192.168.0.1 e tecle Enter. Para realizar esses procedimentos, não é necessário estar conectado à internet. Logo em seguida, abrirá uma janela de autenticação. No campo Username, digite Admin. No campo Password, deixe em branco. Clique em Login. Configurando a UAN Para que o roteador de 505 navegue na internet utilizando a configuração em modo PPPoE, o modem ADSL deve estar configurado em modo Bridge. Para saber se seu modem utiliza essa configuração, basta verificar se com ele ligado direto ao PC, você necessita de um discador de banda larga com nome de usuário e senha do provedor. Caso não precise de discador, use o manual de configuração em modo Dynamic disponível em nosso site. Com a tela de configuração aberta, clique no botão Manual Internet Connection Setup no final da tela. No campo Operation Mode, deixe marcada a opção Router. No campo My Internet Connection Is, selecione a opção PPPoE. Em Username, digite usuários do seu provedor de acesso à internet. Em Password, digite a senha. E em Verify Password, repita novamente a senha. Em seguida, clique no botão Save Sets para salvar as configurações. Verificando a UAN Para verificar se está com acesso à internet, acesse a guia Status e verifique na faixa UAN se o campo IP Address obteve algum endereço IP. Caso não apresente, recomendamos desligar e ligar novamente o aparelho. Na configuração PPPoE, a ligação dos cabos deve ficar conforme a imagem. Agora a influenza do Minucian, Se inscreva ao BDSR, se inscrevna-se, e continuem a ligação ou a luz Router Nascimento do Minucian abundance. Imagina-se em nosso conjunto.